Nós sabemos que o câncer, seja ele de qualquer tipo, não é uma doença fácil de se lidar. Mas, graças à ciência, nós temos profissionais médicos que atuam no tratamento dessa doença e que têm uma responsabilidade enorme em mãos. E hoje é o dia de celebrar este profissional. Confira na entrevista especial com o repórter Emerson Willian. Nesta terça-feira, dia 9 de julho, é celebrado o dia do médico oncologista. E na próxima semana, no dia 17, é celebrado o dia do cirurgião oncológico. Eu estou aqui ao meu lado com o médico cirurgião oncologista, Rodrigo Melão, que vai falar pra gente sobre essa profissão e sobre como é o cenário do câncer aqui em Três Lagoas. Rodrigo, olá, como você está? Olá, Emerson. É um prazer estar aqui conversando com vocês, falando dessa data tão especial pra gente, dessa especialidade tão bonita que é a oncologia, né? E podendo aqui bater um papo e informar da medida do possível a população sobre a oncologia. Maravilha, Rodrigo. Rodrigo, você atua há mais de 12 anos aqui no município de Três Lagoas, né? Mas já está há 15 anos atuando no setor da oncologia, na área da oncologia. Pra começar essa entrevista, eu gostaria que você falasse pra gente, primeiramente, o que que é, o que que atua o médico oncologista e o que que é essa área da oncologia? De forma geral, o oncologista clínico ou cirurgião oncológico, ele vai atuar tanto no rastreio, né? Você diagnosticar, rastrear, procurar esse câncer, prevenir esse câncer, fazer o diagnóstico e, claro, no tratamento da doença oncológica. Certo, Rodrigo, você, como eu já citei, você está há mais de 15 anos aí na área da oncologia, né? Não é de agora, já são muitos anos. Eu gostaria que você falasse pra gente o que que te levou, né? O que que te motivou a entrar nessa área, se especializar na área da oncologia? Como você disse, já tem um certo tempo nessa área da oncologia, né? É até engraçado que a gente nem acha que é tanto tempo assim, né? Mas já viu quase 15 anos, né? Entre residência e a vida profissional aqui em Três Lagoas, né? O que me motivou, principalmente, na residência ainda de cirurgia geral, quando eu fazia cirurgia geral em Campo Grande, acaba que a gente tem muito contato com um paciente da área oncológica. E eu tinha um chefe que era um cirurgião oncológico muito bom, muito conceituado em Campo Grande, né? E acabei que eu comecei a acompanhar esse paciente e, mais ou menos nessa época daí, coincidiu com a abertura do serviço de oncologia aqui em Três Lagoas, né? Em 2008, ainda em 2007, ali no Hospital Auxiliadora, né? E que eu fui começando a ter mais contato e me interessar com essa área. Então você se formou em Campo Grande, no caso? Me formei em Campo Grande. Mas você atuou também um tempo em Barretos. Barretos que é uma referência aí na área da oncologia pro Brasil inteiro, né? Isso. Eu fiquei em Barretos aí por três anos, né? De 2009 a 2012, quando eu vim pra Três Lagoas de forma definitiva e tô aqui até hoje. E aí por que que te levou a decidir fazer essa mudança, né? Sair de Barretos e vir aqui pra Três Lagoas? Assim, primeiro, minha família toda é de Três Lagoas, né? É uma cidade que eu amo, né? Eu sempre, desde que eu fui pra Campo Grande estudar, eu sempre tive essa intenção de voltar pra Três Lagoas. E como eu te disse, tinha um serviço que tava começando aqui em Três Lagoas ainda, ali no Hospital Auxiliadora, né? Era um serviço pequeno. E eu gostei desse desafio, né? De começar um serviço e poder ajudar, né? A cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu amo tanto. E por isso que eu resolvi voltar. Rodrigo, são muitos anos de profissão. Isso eu tô frisando desde o início da nossa entrevista. Então, você já atendeu já muitos pacientes, isso de diversos quadros, de diversos tumores também que foram apresentados. Eu gostaria que você falasse pra gente, nesses anos de profissão que você tá atuando, o que que você identificou de particularidades, peculiaridades aqui em Três Lagoas, no setor da oncologia. Nós temos aí uma lista de cânceres que são de maior incidência no Brasil. Primeiro é o pulmão, depois vem o de mama, depois vem o do colo retal, de próstata. Aqui em Três Lagoas, segue essa média nacional também? Sim, em Três Lagoas, segue essa média nacional, né? O que até você falou de peculiaridade, uma coisa que a gente vem notando não só em Três Lagoas, mas no Brasil, principalmente, é o aumento do câncer colo retal, que é o câncer do intestino. Hoje, em Três Lagoas, ele é o segundo em incidência, tanto em homens, tanto em mulheres. Outros cânceres que, em outros tempos, já foram muito incidentes, como o de colo de útero, a gente nota que teve uma diminuição, principalmente por conta do esforço dos governantes, das medidas públicas de saúde, como o Papa Nicolau, que ainda não é o ideal ainda, mas a gente já nota que tem uma melhora nisso daí. E a vacina do HPV, que também ajudou bastante a diminuição do câncer colo uterino. Então, Três Lagoas segue mais ou menos essa média nacional, né? E o que foi notado aqui nesses 12 anos que eu estou aqui é esse aumento da incidência do câncer colo retal, que é um câncer prevenível também, né? Que é possível fazer a prevenção através de colonoscopia, né? Retirado de pólipos, né? E que é bastante incidente, então é uma preocupação que a gente tem na oncologia. Vamos adentrar um pouquinho, então, nessa questão do câncer colo retal. Você falou que está notando uma maior incidência, né? Quais são os sintomas desse tipo de câncer? Como que a pessoa, ela mesma, pode identificar que algo está errado com o estômago dela e quando e como ela pode procurar já um médico especialista na área. Então, o câncer colo retal, que é o câncer do intestino grosso, né? O câncer do intestino grosso, o principal sintoma inicial é a alteração do hábito intestinal. É aquela pessoa que começa a ficar constipada, o intestino mais preso, ou começa a ter diarreia crônica, ela tinha um hábito normal e começa a ter... Ela pode ter sangramento, episódios de sangramento nas fezes, né? Dor na região pélvica, no pé da barriga ou na região perianal, né? E outros sintomas que, dependendo do estágio do câncer, né? Como o intestino parar de funcionar, dores mais fortes, perda de peso, aparecimento de gânglios na região da virilha, né? Que são os sintomas mais avançados. O principal fator de risco é a idade, né? Quanto mais velho, maior a chance de ter câncer. Você tem um histórico familiar, isso aumenta a chance de câncer coloretal. E sedentarismo, consumo de alimentos enlatados, grande quantidade de carne vermelha, o próprio tabagismo, né? São todos fatores de risco. O médico-oncologista, quando a pessoa está ali numa situação debilitada, a família, os familiares, os amigos, as pessoas mais próximas desse paciente, acabam depositando a esperança nesse médico-oncologista. E isso traz também um peso muito grande para vocês, profissionais da oncologia, né, Rodrigo? Sim, traz um peso, uma responsabilidade muito grande, né? É até engraçado, que às vezes procura a gente no consultório, até por queixas que não é da nossa especialidade, né? Mas o paciente, a família cria um vínculo tão grande com o médico, né? Normalmente são tratamentos longos, né? Então, você acaba criando esse vínculo, que por qualquer outro sintoma, mesmo que ele sabendo que não tem nada relacionado à câncer, ele acaba te procurando. Então, isso traz uma responsabilidade para o oncologista muito grande, né? Muito grande. Então, você acaba sendo a referência daquele paciente e daquela família, né? E isso deixa a gente muito feliz, né? Toda especialidade tem os seus prós e contas, né? Mas, com certeza, a oncologia tem muito mais prós do que contas, né? Tem até algumas pesquisas recentes que saíram, que pesquisaram no mundo inteiro, de uma forma geral, 96% dos oncologistas e cirurgiões oncológicas foram perguntados se eles fariam novamente a oncologia. E 96% responderam que fariam a oncologia ou cirurgia oncológica novamente, né? Vocês seriam um desses? Com certeza, absoluta. Não havia de fazer outra coisa na minha vida. Rodrigo, a gente já está, assim, caminhando para o final dessa entrevista, mas eu gostaria de falar agora sobre o tratamento do câncer pelo SUS. Aqui em Três Vagoas, nós temos uma rede muito forte aí do SUS que fornece esse tratamento às pessoas, aos pacientes de vários tipos de câncer, né? Você pode falar para a gente como que está essa questão aqui em Três Vagoas, né? Como que está esse atendimento pelo SUS, esse tratamento pelo SUS também? Sim, então o tratamento na parte do SUS, do Hospital Auxiliador, é feito no Hospital Auxiliador. Como eu te falei, ele foi inaugurado, esse serviço, inicialmente em 2008, aproximadamente, se eu não me engano, que era um serviço até bancado pela Prefeitura e pelo Estado. Em 2013, o Hospital Auxiliador virou referência em oncologia, se tornou Munacom. E lá no Hospital Auxiliador, atualmente, já tem mais de 13 mil atendimentos usando, só na parte de oncologia, onde é realizado cirurgia oncológica, a parte de quimioterapia, né? Tem atendimento da urologia oncológica, da mastologia, que é o médico que trata o câncer de mama, né? Em Três Lagoas ainda não temos a radioterapia, que seria esse terceiro pilar do tratamento oncológico, né? Mas o Hospital Auxiliador já tem um projeto, já tem recurso, né? Federal, inclusive, para isso daí. E nos próximos anos a gente acredita que a gente vai ser beneficiado aí com a construção da radioterapia, que é o acelerador linear, e aí sim teremos um tratamento completo em Três Lagoas, com cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Maravilha, mas até lá ainda nós seguimos sendo referência, né? Com o Hospital Auxiliador aqui nesse tratamento do câncer aqui em Três Lagoas, né, Rodrigo? Somos referência, principalmente na parte de cirurgia e quimioterapia, né? Então a gente consegue resolver a maioria absoluta da parte oncológica com esses dois tipos de tratamento, que são os principais, né? E o que a gente não consegue resolver a gente encaminha para a nossa rede referenciada. Maravilha, é importante mesmo o SUS, né? O nosso Sistema Único de Saúde está atuando e fornecendo tratamento de qualidade e digno também a esses pacientes, né? Sim, é importante ressaltar também que no SUS a gente tem uma equipe multidisciplinar completa, né? Além desse pessoal que eu falei, da equipe médica, tem assistente social, psicólogo, nutricionista, fonodiólogo, fisioterapeuta, né? Que hoje o tratamento da oncologia não é só mais o médico, né? É um tratamento que a gente chama de multidisciplinar. Então várias disciplinas atuando em conjunto para propiciar o melhor tratamento, melhor diagnóstico, melhor recuperação para esse paciente. Maravilha, Rodrigo. Antes de encerrar, queria dar parabéns pelo dia dos profissionais oncologistas nesta terça-feira. Parabéns também aos cirurgiões oncológicos também, que vai ser na próxima semana, no dia 17. Continuem aí trazendo esperança para essas pessoas, aos pacientes que estão na luta contra o câncer. Não é uma doença fácil, é uma doença muito difícil de passar por ela, mas muitas pessoas conseguem. E é bom que essas pessoas tenham uma companhia de profissionais, não só como o senhor, mas de outros aqui que nós temos aqui em Três Lagoas também. Parabéns. Obrigado, Ernesto. Obrigado novamente pela oportunidade de ter essa conversa aqui com você, de falar um pouquinho sobre a especialidade. Espero em outras oportunidades a gente poder conversar mais. Obrigado. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.